Conectar, esse é o nosso propósito. Nós conectamos destinos a empresas que querem sonhar junto com a gente. Conectamos os seus clientes a experiências únicas, de alta performance. Em um mundo digital onde muitos se comunicam, mas poucos se conectam de verdade, a gente nasceu para encantar, ajudando a lançar produtos e serviços de forma única. Nós sabemos que cada projeto é o resultado do esforço de muita gente. Por isso, cuidamos com a mesma paixão, com a mesma atenção. Somos detalhistas, um time que ama o que faz e que sonha junto. Nos comunicamos sem rodeios, claros e diretos. Nos debruçamos em cada indicador, cada análise de performance que pode te ajudar a melhorar ainda mais. Essa é a nossa essência, que se une ao que há de mais novo na tecnologia e na experiência do usuário. Afinal, o destino fica ainda mais incrível quando aproveitamos a jornada. Desculpa! Transcrição e Legendas Pedro Negri